Fique ligado no futebol! Claudio Vink vai sair do marítimo e assinar um contrato válido até junho de 2025 pelo Cacimpasa. O PSV está muito perto de assegurar Noah Lang junto ao Clube Brugge por 12,5 milhões de euros mais 2 milhões em variáveis. Ricardo Bueno reincide com o Havaí e passa a ficar livre no mercado. O atacante Kaique, ex-Sport, é o novo reforço da Chapecoense. Há grande interesse da Arábia Saudita em Sofiane Amrambat da Fiorentina e os contatos estão em andamento. Alexander Maier assina extensão com o Borussia Dortmund até 2025. O Atalanta contratou o lateral Mitchell Bakker, do Baileu Leverkusen, e o contrato é de 5 anos. Dele Vlinde passará por exames médicos como o novo jogador do Girona nas próximas horas. William está prestes a ficar no Foran depois que eles aumentaram sua oferta de contrato para 100 mil euros por semana. O Paris Saint-Germain anuncia Manuel Gart para a temporada 2023-2024. O meia-uruguaio, que vestirá a camisa 4, está vinculado ao clube parisiense até 30 de junho de 2028. Riyad Mahrez chegou a um acordo com o Awali. O clube da Arábia Saudita agora vai tentar uma liberação junto ao Manchester City. Edson Cavani está a caminho da Espanha para definir seu futuro no Valencia. O atacante não prioriza mais seguir atuando na Europa e pode recidir seu contrato. Buca Juniors tem avançado nos contatos com um jogador de 36 anos.